Sabe onde tem os melhores games, acessórios e serviços para o Nintendo Switch? Na Big Boy Games você encontra os jogos e mídia física. Na Zero3 Games você compra os gift cards. Na Kogumelo Shop você encontra o Switch e acessórios. E a Max Services é a assistência técnica de confiança. Todos os serviços atendem o Brasil todo. Links e descontos na descrição. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Vocês já estavam com saudade desse cenário aqui, né? Vocês sabem, quando vem esse cenário aqui, é videozão para vocês. O dia dos namorados ainda está longe, mas você pode ser um cara romântico ou uma menina romântica com o seu par. Então que tal aproveitar um tempinho com os jogos online para poder jogar juntinhos, mesmo enquanto estão separados? Se você está quarentenado em casal, ou até mesmo se você mora com outro membro da sua família, a boa notícia é que o Nintendo Switch pode ser o console perfeito para você aproveitar e jogar online com mais de uma pessoa. E a notícia melhor ainda é que, como você já sabe, ele vem com dois controles de fábrica para isso. Olha só que perfeito! Ah, e sim, hein? Então a ideia desse vídeo aqui nasceu de um papo que eu estava tendo com uma amiga minha sobre dicas de jogos para poder aproveitar em dois. Só que online, porque ela está longe do namorado dela. Jogar offline é sempre legal, etc, né? Mas aquela sensação de cooperatividade ou competições online sempre deixam as coisas mais divertidas, né não? Então por isso, eu vou falar aqui de uma listinha que eu separei com as principais dicas de jogos perfeitos para você poder jogar online. Esse vídeo é parte aqui da nossa playlist de melhores jogos do Nintendo Switch, melhores recomendações de jogos. Eu vou deixar ele aqui no comentário fixado para você poder dar uma olhadinha nesses vídeos, que sempre tem muitas dicas boas. Então já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem. E assinem o serviço do Nintendo Switch online, porque para esse vídeo aqui você vai precisar. Vamos começar. O primeiro são os aplicativos de Nintendinho e Super Nintendo. Muita gente hoje já deve assinar o Nintendo Switch online, já que ele é um serviço obrigatório para quem quer jogar online. E se você quiser aproveitar boa parte dessa lista, você também vai precisar. Por isso, muita gente já deve saber que quem assina o Nintendo Switch online, recebe acesso a emuladores oficiais de Nintendinho e Super Nintendo. Com vários jogos disponíveis e alguns deles funcionando online, coisa que era impossível na época original do console. É verdade que os jogos aqui não tem foco na cooperatividade, mas sim em modos competitivos. Jogos como os clássicos Ice Climbers e Balloon Fight da própria Nintendo, já são legais com esse multiplayer online e local. Mas é legal porque em alguns jogos você pode interagir com os usuários. No Super Mario de Nintendinho, por exemplo, o segundo jogador pode utilizar o segundo controle para poder apontar os locais no cenário, ou até aplaudir caso veja alguma coisa legal. Então é uma forma interessante de você dividir esse momento de jogatina com a pessoa que você gosta, mesmo quando não for um jogo cooperativo. Então, de qualquer forma, assina aí o Nintendo Switch online porque você vai precisar. E mesmo com o dólar altíssimo, ainda é mais barato do que a PSN e a Xbox Live. E você consegue comprar em real pagando lá na Zero 3 Games, que o link está aqui na descrição. A segunda recomendação que eu tenho para vocês é, claro, Super Smash Bros. Ultimate. Não deixe um único lugar sair. Não dava para começar essa lista sem um dos melhores jogos de Nintendo Switch, né? Em Super Smash Bros. Ultimate, você pode jogar de maneira cooperativa com uma outra pessoa, encarando jogadores do mundo inteiro em equipes. E claro, além disso, vem todas as qualidades que fazem de Super Smash Bros. Ultimate um jogo completasso. Um elenco de peso com mais de 80 personagens, recheado de personagens famosos, lutas divertidas, controles bem feitíssimos, gráficos lindíssimos, enfim, tudo que transforma esse Smash na versão realmente definitiva da série. E é um jogo legal até para quem não gosta de jogo de luta. Como ele não é um jogo de luta tradicional, muitas pessoas que normalmente não gostariam, por exemplo, de um Street Fighter, podem passar a gostar de Super Smash Bros. Super Smash Bros. Então vale dar uma olhadinha para poder dar uma chance. Porque poucas coisas se comparam a estar em uma grande batalha e do nada pegar uma pokebola e lançar contra o Solid Snake, por exemplo. Super Smash Bros. é puro amor. Smash é Smash, vocês já conhecem. E poder jogar cooperativo com ele ou até mesmo competitivo online é uma experiência muito bacana. E o próximo jogo que eu recomendo para vocês é, claramente, Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart 8 Deluxe é, na minha opinião, o melhor Mario Kart já feito. E eu acho que eu digo isso sem nenhum exagero. O jogo, ele é cheio de conteúdo, cheio de personagens e kart personalizados, que, aliás, viram até motos, carros de luxo da Mercedes, meu Deus do céu. Tem vários modelos para todo gosto. Mario Kart 8 Deluxe, você consegue jogar online com outras pessoas ao redor do mundo, não somente sozinho, mas com duas pessoas também na sua casa, sentadinha no sofá do seu lado. Aí, assim, você e mais essa pessoa que está jogando com você, pode combinar de tentar pegar os primeiros lugares do pódium juntos, correndo contra outros competidores. Isso pode ser uma ótima ideia. Não tem muito mais o que dizer de Mario Kart 8 Deluxe, além do que eu já falei em inúmeros vídeos aqui no canal. E também nas minhas redes sociais, né? Quem já segue o canal sabe que esse jogo é excelente. E se você não sabia, agora você sabe. Sem falar que é um jogo que roda muito bonito, a 60 frames por segundo, lisinho. E dá para jogar zoando com os itens, derrubar outros jogadores na pista. Ele é pensado para ser um jogo redondinho. E a experiência online de Mario Kart 8 é muito lisa também. É ótimo para você jogar cooperativamente online com outras pessoas. E o próximo jogo é um lançamento recente, Streets of Rage 4. Esse aqui é um jogo recente e muito, mas muito divertido. Streets of Rage 4 é o clássico dos anos 90, só que de volta. Então, para quem tem mais de 25 ou 30 anos e sente saudade de um bom jogo de beat'em-up, esse aqui é quase obrigatório em termos de multiplayer cooperativo no Nintendo Switch. Você consegue jogar offline com até 4 pessoas, mas no modo online te deixa jogar em dupla com alguém do outro lado do mundo. A história do jogo pode ser um pouquinho curta, mas ele tem um fator replay muito alto. Dá para você destravar skins, personagens, artes. Dá para jogar em outras dificuldades, mudar o estilo do visual, botar o gráfico mais retrô. Conteúdo e diversão não vão faltar. E cara, quem é que não gosta de um beat'em-up para jogar com os amigos, hein? Se você quiser alguma coisa mais calma, fica ligado porque o próximo jogo é Stardew Valley. Stardew Valley pode ser uma pequena exceção nessa lista, porque o seu multiplayer cooperativo local precisa de dois consoles e cada jogador precisa ter sua própria cópia do game. Mas a gente está falando também de jogar online com outras pessoas, né? Então presta atenção, porque esse jogo é muito bom. E o preço dele em si nem se compara ao preço de jogos AAA, né? Você consegue comprar ele por 15 dólares ou ainda mais barato se estiver em promoção. Então fica ligado porque toda terça-feira aqui no canal, a gente fala sobre as promoções que estão rolando no Nintendo Switch. Stardew Valley é um jogo super de boa, de cuidar da sua própria fazenda e podendo fazer isso com a ajuda de outro jogador também. As funções mais básicas envolvem explorar a fazenda, cultivar legumes, extrair itens de minas, lutar contra inimigos nas minas. Tudo sempre no seu ritmo, sem te cobrar tanto, aproveitando o clima tranquilo do jogo. E se vocês forem um casal, dá até para casar dentro do game. Pode ser uma boa alternativa caso você não queira investir em um game mais caro do mesmo tipo, como por exemplo Animal Crossing, que aliás, é a nossa próxima recomendação. Animal Crossing New Horizons. Se você também curte jogos no estilo fazendinha, tipo Stardew Valley, mas tem uma grana a mais para poder aproveitar um dos principais jogos atuais da Nintendo, vai em Animal Crossing New Horizons. Eu tenho vários vídeos sobre esse jogo aqui no canal, inclusive uma análise super completa que vocês vão adorar assistir. Mas além disso, tem guias, lives gravadas, curiosidades, serviços para iniciantes, enfim. Uma série de coisas que eu publiquei para quem está chegando agora, e também para quem já conhecia o game. Aliás, esse é o jogo que eu mais tenho aproveitado em casal. Eu e a minha namorada Mari, a gente visita a ilha um do outro, a gente se ajuda trocando itens, a gente faz brincadeiras de minigames montados no cenário. A gente inclusive gravou um vídeo juntos aqui para o canal, e também gravamos uma gincana online. Dá uma olhada porque ficou muito engraçado. O vídeo está aparecendo ali na sua tela, e o link também vai estar aqui na descrição. E se você nunca ouviu falar de Animal Crossing, e você quiser entender mais sobre essa série, eu recomendo esse vídeo que vocês estão vendo aí na tela também. O link dele vai estar na descrição. É um vídeo que vai tirar todas as suas dúvidas. Animal Crossing é mais caro que a maioria dos jogos que estão sendo vendidos apenas online. Isso é verdade, mas vale muito a pena a experiência. Você nunca vai ter falta do que fazer dentro de Animal Crossing, e compartilhar os momentos especiais que o jogo te proporciona em casal, ou online com outras pessoas é muito legal. As minhas próximas recomendações aqui são Dungeon Crawlers. Se você gosta do gênero de Dungeon Crawler, eu tenho uma recomendação quádrupla para poder te dar. Diablo 3, ou Torchlight 2, ou Nine Partments, ou Darksiders Genesis. O Dungeon Crawler é um gênero de game que lembra bastante RPGs clássicos. Quando você entrava em masmorras para poder vencer monstros e coletar tesouros. A tradução do termo é praticamente essa mesmo, explorador de masmorras. E qualquer um desses quatro Dungeon Crawlers que eu citei, vai te divertir muito com os seus modos cooperativos, tanto locais quanto online, e muito facilitados. Talvez esse seja o estilo de jogo que eu mais recomendo para poder jogar em cooperativo. Eu adoro jogar Dungeon Crawler cooperativo. Inclusive, eu e minha namorada, a gente tem jogado o Diablo 3, e está sendo muito, muito bacana. A gente só realmente para de jogar, porque às vezes está às 5 horas da manhã. A gente precisa parar. E é fácil você jogar junto com outra pessoa, porque normalmente você pode entrar no meio de uma partida, e aproveitar com quem está aqui do seu lado, mesmo jogando online. Todos esses jogos, eles possuem certas similaridades, como a temática de fantasia, e até mesmo a ambientação medieval, em alguns casos. Mas é claro que Diablo 3 é o jogo que talvez se destaque mais. Por mais que seja um jogo já considerado antigo, Diablo 3 envelheceu muito bem. Ele ainda bate de frente com grandes lançamentos atuais, e o melhor de tudo, é que no Nintendo Switch, você compra a versão completa, que é a Eternal Collection. E para completar, ele ainda vem com o selo Blizzard de qualidade. Você sabe que quando a Blizzard está envolvida, o jogo vai ser no mínimo muito bom. A minha próxima recomendação de cooperativa online aqui, é Resident Evil Revelations 2. Resident Evil Revelations 2 tem um dos melhores modos cooperativos da série toda. Basicamente, ele é um modo puramente focado em desafios, onde os jogadores precisam chegar ao fim de diversas missões juntos. Diferentemente da campanha, os inimigos possuem níveis e habilidades especiais, que vão te dar mais trabalho. Conforme você avança no Raid Mode, você pode melhorar os seus personagens e tal, sempre com bastante variedade. Revelations 2 também já é um jogão, que meio que passou um pouco batido, quando ele foi lançado no Nintendo Switch. Mas, fica de olho, porque ele também está sempre em promoção, e vale muito a pena por conta desse co-op, que é muito bom e bem variado. E é uma experiência muito especial, cara. Fica ligado aqui nas terças-feiras, nos vídeos de promoção, porque se tiver em promoção, eu vou avisar vocês. Fica tranquilo. E o próximo jogo é Dauntless. Dauntless é um jogo que vai requerer dois consoles também, para poder jogar. Dauntless é um jogo gratuito, bem mais ou menos na pegada ali de Monster Hunter, que vocês sabem que eu já recomendei muito aqui. A premissa é bem simples, você cria um personagem, escolhe seu estilo de arma e armadura, e sai para caçar monstros gigantes com seus amigos. De graça, cara! Um jogo dessa qualidade. Aliás, o jogo, ele é literalmente feito redondamente pensado, para você jogar com seus amigos. Então, encarar os monstros desse jogo sozinho, não é muita boa ideia não, porque a experiência, ela é perfeita voltada para o co-op mesmo. E como eu falei, se a descrição disso te lembrou Monster Hunter, é porque é isso mesmo, ele é bem parecido com Monster Hunter, e tem até uma versão de Monster Hunter no Nintendo Switch, que é o Monster Hunter Generations Ultimate, e eu realmente recomendo esse jogo, cara! Dauntless tem uma pequena vantagem, porque ele é de graça, mas se você quiser pagar, Monster Hunter Generations Ultimate, é uma excelente pedida, que eu sempre recomendo para as pessoas jogarem online juntos. É irado, cara! É um dos jogos mais recompensantes que tem, as pessoas têm que entender isso. E a próxima recomendação que eu tenho é Minecraft. Minecraft continua depois de todos esses anos, ainda super em alta, e não é por acaso. Mesmo hoje em dia, ele ainda é um dos jogos de sobrevivência, e criatividade mais completos que existem. Minecraft é outro game, que dá para você poder jogar em modo cooperativo, se você tiver dois Switches em casa, além de conseguir jogar online também. É possível criar um mapa e construir coisas juntos, criar projetos, coletar recursos, sair em missões. O bom de Minecraft, como sempre, é a liberdade. O jogo te deixa fazer o que você quiser, sem limitações que não sejam as naturais do ambiente, como por exemplo, os monstros que aparecem, ou a necessidade de construir ferramentas com recursos naturais. Outra opção legal, para quem gosta desse estilo de jogo, é o Portal Knights, que também tem um modo cooperativo online. Portal Knights tem um estilo gráfico mais modernizado, e também elementos de RPG. O seu personagem pode ter classes, como arqueiro ou mago, e evoluir de nível conforme a sua classe. Mas a gente tem também elementos bem comuns, em relação ao Minecraft, como a construção de cenários, e a coleta de materiais. Então fica a dica aí, como alternativa. E a próxima dica é Dragon Ball. Temos dois aqui. Para quem gosta de anime, eu vou ter duas recomendações para dar nesse sentido, e as duas são de Dragon Ball. A primeira delas é Dragon Ball Zino Verse 2. O jogo é um RPG com batalhas 3D, no estilo clássico Tenkai-Ti Budokai. Mas o legal é que tem missões que dá para poder jogar online cooperativamente. E sem brincadeira, esse é um dos jogos de Dragon Ball mais completos, que já foram feitos em termos de personagens. Ele tem tudo! Se você quiser comprar as DLCs, tem até personagens de Dragon Ball Super, e do novo filme do Broly. Já outro jogo que também tem vários personagens, incluindo o Super, é Dragon Ball FighterZ. Esse aqui já é um jogo de luta, né? Produzido pela mesma galera que faz a série Guilty Gear, a Arc System Works. Então você já espera um jogo de luta bem maneiro e caprichado. E ele é, de verdade mesmo, um dos melhores jogos do gênero. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse jogo, a gente fez uma mini análise dele no nosso guia definitivo de jogos de luta para o Nintendo Switch. Assistam esse vídeo se você gosta de jogos de luta, o link está aqui na descrição. E o legal é que Dragon Ball FighterZ, também dá para jogar em co-op, que é no modo Party Battle. Esse modo te deixa participar com até outros dois jogadores, cada um controlando um personagem no mesmo time, fazendo batalhas contra chefões. É bem legal e inusitado, já que poucos jogos de luta fazem algo assim atualmente. Agora, se você quer jogar cooperativo online, jogos de tiro, eu tenho umas dicas aqui para vocês. O Switch, ele tem duas opções muito boas para quem gosta de jogos de tiro. E quando eu digo opções, é porque são duas muito distintas mesmo, para dois tipos diferentes de público. A primeira delas é Wolfenstein Youngblood. Eu tenho o gameplay desse jogo aqui no canal, se você quiser ver. Wolfenstein Youngblood te deixa jogar a campanha inteira, de maneira cooperativa. Você não consegue fazer isso localmente, né? Você precisa de dois consoles, ou então está jogando online com alguém. Só que o legal é que, se você pagar um pouquinho a mais no jogo, você consegue dar uma cópia extra de presente para alguém, e assim vocês jogarem juntos. Cara, esse jogo é inteirinho pensado no cooperativo. Eu, particularmente, adoro esse jogo. Eu acho que o cooperativo dele é super, super, super divertido. E, para mim, é um dos jogos obrigatórios aí, se você gosta de jogo de tiro no Nintendo Switch. Ainda dentro de Wolfenstein, a gente tem um segundo Wolfenstein, que não é focado no cooperativo igual o Youngblood. Mas, ainda assim, é um jogo muito bom, que é um jogo de tiro mais realista, mais violento. Ele envolve guerras contra nazistas, e uma realidade paralela. Então, se você curte, está aí uma boa dica para você. Agora, a outra opção que eu citei, é claramente Splatoon 2. Splatoon 2 é um divertido exclusivo do Nintendo Switch. Ele não tem multiplayer cooperativo local no mesmo aparelho, apenas via rede local. Mas, você pode jogar normalmente com outra pessoa, que também tem uma cópia de maneira cooperativa, em partidas online. Tanto competitivas, quanto cooperativas. Splatoon 2 é um shooter em terceira pessoa, muito lindo, super inclusivo também, para quem não está acostumado com jogos de tiro. Porque o seu objetivo do modo principal, o Turf War, não é matar inimigos, mas sim pintar o chão. Cada time tem armas de tintas de cores diferentes, e quem pintar mais o chão ao fim do jogo, vence. É legal, porque se você tiver uma mira boa, você pode até derrotar os inimigos, mas eles sempre voltam alguns segundos, como em qualquer jogo competitivo online. Só que se você não quiser focar nos seus inimigos, você pode ajudar bastante o seu time, só pintando o chão e abrindo caminho, porque os personagens do seu time, correm duas vezes mais, na tinta da sua cor. A única coisa ruizinha, é que quando você segue um amigo seu, para uma sala no Splatoon 2, você não sabe, se você vai cair no mesmo time que ele, ou se você vai cair no time oposto. Vocês vão jogar, a mesma partida juntos, mas às vezes vão jogar, no mesmo time, e às vezes em times separados. Não dá para escolher. O próximo jogo irado, para você jogar cooperativo, é Marvel Ultimate Alliance 3. Você quer um jogão, com os principais heróis da Marvel, dos cinemas, e mais um monte de gente dos quadrinhos? Marvel Ultimate Alliance 3 The Black Order, é o melhor que a gente tem, para o Nintendo Switch, e é muito bom mesmo. Esse jogo, é um RPG de ação, e pancadaria. Ele lembra um pouco também Diablo, lá quando eu falei dos Dungeon Crawlers. Mas a cooperatividade dele, é sempre no mesmo grupo, de quatro personagens selecionáveis, o que é bem legal. Tem Vingadores, Defensores, X-Men, e os DLCs, trazem também o Quarteto Fantástico. Ainda mais X-Men, o grupo do Homem-Aranha, enfim, cara, tem dezenas de heróis, alguns que nunca tiveram, nem filme, tudo ali, participando da festa, para você poder jogar. E aí, dependendo dos personagens, que você escolhe, você consegue juntar ataques, fazer combos, combinar golpes, com os inimigos. Tem muita coisa, para ser explorada, em Marvel Ultimate Alliance 3. Ele é um jogo, que foi feito, sobre medida, para quem quer jogar junto, no mesmo lugar, ou até mesmo online. E a próxima recomendação, é Trine. Eu recomendo aqui, para vocês, toda a série Trine, que tem quatro jogos, no total, e todos eles, estão disponíveis, no Nintendo Switch. Qualquer um deles, é altamente indicado, para poder jogar cooperativo. Em Trine, a ideia é bem simples, você pode controlar, um dos personagens disponíveis, geralmente variando, entre guerreiro, ladra, mago, e etc. Cada um deles, tem suas habilidades, e aí, utilizando essas habilidades, você vai passando, em fases, com progressão 2D, e plataformas, e puzzles de física. Sempre resolvendo, quebra-cabeças, com as habilidades, de cada um dos personagens. Um sempre depende do outro, então, a comunicação é imprescindível. O jogo, ele é todo 3D, e ele se passa, em um mundo de fantasia. Os gráficos, são sempre muito bonitos, e bem trabalhados. Vale a pena. A aventura, também varia bastante, e o desafio, sempre aumenta, em cada fase. Não são jogos, para você terminar, em uma sentada só. É para você, aproveitar com bastante calma. E são 4, né? E o legal, é que o cooperativo, ele pode ser, tanto local, quanto online, para até 3 jogadores. E a minha última recomendação, para vocês, é um jogo, que eu sou apaixonado. Ele ainda não lançou, mas ele vai chegar no Nintendo Switch, em breve, com uma versão remasterizada, e eu quero que vocês prestem atenção nele. Eu estou falando de, Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered. Final Fantasy Crystal Chronicles, é um jogo, muito legal, de você jogar cooperativamente. E o legal dessa versão, é que, eu joguei muito, na época do GameCube, utilizava lá, os cabo links, para poder jogar, usando os Game Boys. tudo cooperativo local, com os meus amigos. E é um jogo, onde você compartilha, uma história, um universo, que tem músicas maravilhosas, e um setting medieval, e de ação. Então, diferente de outros, Final Fantasy, onde as batalhas, são em turnos, ou tem elementos, mais ferrenhos, assim, de RPG. Em Final Fantasy Crystal Chronicles, você coopera, junto com seus amigos, para batalhas, em tempo real. E quando eu digo, cooperar, é que dependendo da magia, que você está utilizando, quando você combina, a mira dela, junto com o seu amigo, ela se torna, uma magia muito mais forte, ou então, combina outras magias, que se tornam, uma terceira completamente diferente. Cada uma dessas combinações, te ajuda, a passar dos diferentes monstros, que estão ali naquele mundo. E no jogo, você não passa de level, você vai na verdade, derrotando os inimigos, para poder coletar, equipamentos mais fortes, e assim, ir evoluindo o seu personagem. O interessante desse jogo, é que ele força, que as pessoas andem sempre juntas, porque o mundo, ele está coberto, por uma magia maligna, que é um veneno, chamado miasma. E você está numa caravana, para você carregar um cristal, que protege você, contra esse miasma. Cada cidade, tem um cristalzão gigante, que protege aquela cidade inteira. Então, uma vez por ano, você sai numa caravana, para chegar até a árvore de Mithril, e coletar uma gota, que vai restaurar, o poder daquele cristal, e continuar protegendo, aquelas pessoas. Só que, quando você está caminhando, durante cada um dos templos do jogo, você carrega, apenas um cristal, bem pequenininho, que protege uma área, que fica só em volta de você. Ou seja, todas as pessoas, que estão jogando com você, são forçadas a ficarem juntas, naquele mesmo ambiente. E isso gera, todo tipo de interação, na hora da batalha, na hora de resolver os puzzles. É muito legal esse jogo, realmente recomendo, para todo mundo. E nessa versão remasterizada, você vai conseguir jogar online, coisa que era impossível, no passado. Além de conseguir fazer, crossplay, com as outras plataformas, que o jogo também vai lançar. Ou seja, o Nintendo Switch, pode jogar com o Playstation 4. Então, fiquem de olho, porque essa foi a minha última recomendação, aqui para vocês hoje. Eu espero que esse vídeo, tenha ajudado muitos de vocês, com várias dicas de jogos, para vocês poderem jogar, cooperativamente online, com seus amigos. Não apenas jogos competitivos, é muito legal. E também, para unir os casais, que estão longe, nessa quarentena, e querem ficar juntos. Então, deixa o seu like, aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações, para não perderem, outros vídeos no futuro. E por favor, se você quiser me ajudar também, envia esse vídeo para os seus amigos, envia nos grupos de WhatsApp, recomende para as pessoas, outros jogos, ou até mesmo, manda para o seu amado ou amada, perguntando, pô, tem algum desses jogos aí, que te interessa? Vamos jogar juntos? Eu tenho certeza, que vocês vão curtir bastante, bons momentos jogando juntos. Antes de vocês irem embora, não deixem de dar uma olhadinha, na descrição, que tem mais informações, e tem as lojas, que apoiam o meu trabalho, aqui no canal. A Big Boy Games, que é onde você consegue, comprar os jogos, em mídia física, e tem um desconto também, utilizando o cupom COELHO, tudo em caixa alta. A Zero 3 Games, que é onde você consegue, comprar os eShop Cards, e muitos desses jogos, nem tem mídia física, então é mais barato, você comprar um eShop Card, da Zero 3 Games, e comprar na eShop dos Estados Unidos, você pode até parcelar o preço lá. Tem a Mac Services, caso você tenha algum problema, com o seu Nintendo Switch, você precisa de reparo, eles arrumam para vocês, assim como eles arrumam também, outros consoles, o seu Mac ou o seu iPhone. Também tem descontos, para os inscritos e membros, aqui do canal. E por fim, a Cogumelo Shop, muitos desses jogos cooperativos, você vai precisar de um controle extra. Na Cogumelo Shop, eles tem ótimos controles third party, e tem ótimos acessórios, para o Nintendo Switch também. Então dá uma olhadinha, só de curiosidade, para ver se tem alguma coisa, que te interessa lá. Todos os membros aqui do canal, tem descontos em todas as lojas, então muito obrigado, a todos vocês, que ajudam o meu trabalho, aqui virando membros. Vocês realmente me ajudam, a manter esse canal, com a qualidade do conteúdo, e de edição, mesmo nesses tempos difíceis, de pandemia, aqui onde o AdSense caiu todo. E se você for membro, do YouTube Premium, você ainda consegue, virar membro aqui do canal, gratuitamente. Então muito obrigado, pelo seu apoio. Eu vou ficando por aqui, a gente continua a nossa conversa, lá nas redes sociais, arroba Rodrigo Coelho C, tanto no Instagram, quanto no Twitter. Me marca lá no story, para conversar comigo, ou então me manda um tweet, bora bater um papinho. E a gente se vê, no vídeo de amanhã meus amigos. Eu vou ficando por aqui, lembrem-se de mandar, uma mensagem legal, para alguém se sentir feliz hoje. É assim que a gente, vai deixando o mundo mais positivo, a gente se vê amanhã. Então tapa aqui na pata do coelho, para dar sorte e, valeu!